Música Sem me conhecer Sentir uma vontade louca de querer você Nem sempre se entende as loucuras de uma paixão Tem jeito ou não Olha pra mim Faz tempo que meu coração não bate assim Sem me conhecer Sentir uma vontade louca de querer você Nem sempre se entende as loucuras de uma paixão Tem jeito ou não Olha pra mim Faz tempo que meu coração não bate assim Não faz assim Me diz teu nome E não me negue a vontade de sonhar De sonhar os meus sonhos com você Despertando pro seu adormecer Seria bom demais E bem me faz Você Não faz assim Não faz assim Me diz teu nome Não me negue a vontade de sonhar De sonhar os meus sonhos com você Despertando pro seu adormecer Seria bom demais E bem me faz Você Se ele conhecer Sentir uma vontade louca de querer você Sentir uma vontade louca de querer você Sempre se entende as loucuras de uma paixão Tem jeito ou não Tem jeito ou não Olha pra mim Olha pra mim Faz tempo que meu coração não bate assim Sem me conhecer Sentir uma vontade louca de querer você Sempre se entende as loucuras de uma paixão Tem jeito ou não Olha pra mim Olha pra mim Faz tempo que meu coração não bate assim Não faz assim Me diz teu nome Não me negue a vontade de sonhar De sonhar os meus sonhos com você Despertando pro seu adormecer Seria bom demais Seria bom demais E bem me faz Você Não faz assim Não faz assim Não faz assim Não faz assim Existe Não Não me negue a vontade de sonhar De sonhar os meus sonhos com você Despertando pro seu adormecer É Seria bom demais E bem me faz Você 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 Obrigado.